A excelência é parte do nosso life style. A Bíblia conta sobre o rei Salomão, que era um rei que reinava sobre a excelência. Ouvindo dizer em tudo que Salomão vivia e fazia, a rainha de Zabá foi até lá para comprovar se aquilo tudo era verdade. Quando ela chegou no reino de Salomão, ela foi tão impactada pela nobreza dos seus servos que ela não podia negar, era realmente excelente. É assim com a gente também. Aquilo que a gente vive e o que a gente entrega precisa anunciar o reino que a gente serve.